Cześć Portugalczycy! Oglądałam wasze mecze na Euro i wiecie co słabi jesteście. Wygrana z wami dla Polaków to będzie bułka z masłem. Olha! Nós somos o melhor jogador do mundo! O melhor jogador do mundo do tamanho. Temos o Ricardo Coresma. Temos o jogador portuguesa. Temos o Caldo Verne. Renato Sánchez. De galinha? Não Patrícia, vai ser fácil. Força Portugal! Nas festas da niña.